Música Alô, torcedor Chavante, alô maior e mais fiel, mais uma vez nós estamos aqui, Rádio e TV Chavante e hoje momento mais do que especial, né, porque está a meu lado Cirilo, é, o nosso querido Cirilo está indo embora do Grêmio Esportivo Brasil, né, mas dá para se dizer que é um até breve, vai fazer carreira aí fora mas depois ele vai retornar certamente para a sua casa que é o Grêmio Esportivo Brasil mas a gente fica muito feliz porque é uma oportunidade que o Cirilo tem de sair e de demonstrar toda a sua competência o trabalho que já vem realizando aqui no Grêmio Esportivo Brasil será o auxiliar técnico do Gerson Testoni, que recentemente deixou o Brasil lá no Joinville o técnico agora é o testoreiro da equipe catarinense e está levando o nosso Cirilo e vem bater um papo com a gente, vem se despedir do torcedor rubro-negro, acho que é um momento muito importante porque o Cirilo tem uma história no Grêmio Esportivo Brasil, né o Cirilo tem 20 anos aqui no rubro-negro, mora perto do estádio, é Chavante mas chegou o momento de decolar, chegou o momento de dar a saída, né, Cirilo eu acredito que o coração está dividido, mas certamente muito feliz também porque estarás alcançando aí outros objetivos na tua vida, né, tudo bem Cirilo? prazer em falar contigo aqui na Rádio TV Chavante tudo bem, obrigado Manassa pela oportunidade é um momento de despedida, mas muito feliz, né também pelo reconhecimento do meu trabalho aqui no clube vários anos aí, esse auxiliar de vários treinadores e quando há um convite desses assim, a gente fica muito feliz, né, muito satisfeito e é uma pena, né, estar deixando o clube, principalmente nesse momento, nessa situação mas saio muito feliz e torcendo pros companheiros aí que vão sair dessa situação Pois é, o Cirilo, da base do Grêmio Esportivo Brasil jogador profissional, Cirilo pra categoria de base pra auxiliar no profissional nos conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória aqui no Grêmio Esportivo Brasil lá atrás, quando tu começaste a jogar futebol em 1992 há praticamente 30 anos atrás, Cirilo é, exatamente 30 anos atrás na escolinha do clube ali na cancha de sete, né, como nós chamávamos onde hoje é o estúdio Chavante, ali os prédios, né e de lá pra cá foram anos e anos na categoria de base até chegar um profissional e depois saí, passei por vários clubes como atleta retornei ao Brasil depois em 2012 onde tivemos vários acessos, né e em 2017, quando encerrei a carreira também aqui no clube em seguida já comecei a trabalhar na comissão técnica isso na base e depois com o Rogério ainda em 2018 eu vim pro profissional e estou até hoje o convite pra trabalhar na comissão técnica, surgiu do Rogério, então isso lá em 2017, que foi a despedida tua ficou no Klemer, era o técnico, né Klemer, Klemer e na sequência? na verdade, quem me convidou foi o Armando o Armando de Cessardes ele, numa conversa com ele, na época eu havia machucado o joelho, né no gauchão e era até possibilidade de cirurgia então a minha recuperação foi mais longa não fiz a cirurgia, a recuperação foi mais longa e numa conversa com ele, ele disse que eu tinha um perfil pra trabalhar em comissão técnica e perguntando se eu não tinha interesse pra pensar nisso no futuro, né e devido a lesão também, o futuro acabou sendo mais próximo e no ano seguinte eu já comecei a trabalhar na categoria de base pois é, agora a tua experiência, ela começou no teu trabalho, na verdade e já adquiriste essa experiência em competições importantes com o Brasil aqui, na Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho série B de Brasileiro, né, Cirilo? isso vem ajudando bastante também nesse teu objetivo, né, de crescimento na carreira com certeza, e com vários treinadores que eu pude ver do outro lado, né no caso, como comissão técnica o dia a dia, preparação dos treinos, a semana, a programação e tudo isso você vai aprendendo, né, um pouco com cada um e essa maturidade, essa experiência, principalmente aqui no Brasil, né que a cobrança é muito forte muitos jogadores sentem em jogar aqui por causa disso acho que isso dá uma casca, como a gente fala no futebol, né muito boa e acredito que levando essa experiência agora pra outro clube acredito que tem tudo pra dar certo de novo mas por outro lado também tu entende que até é mais, não digo mais fácil fica mais tranquilo porque tu dá um pulinho pra tua casa ou tu já tá dentro do Bento Freitas tu moras aqui perto, a família toda chavante e também conhecendo já o torcedor do Brasil porque muitas vezes nas derrotas, era o Cirilo que muitas vezes ia ali conversar com o torcedor tu já sabe o que o torcedor pensa, o torcedor do Brasil quer isso também ajuda bastante, né ajuda, ajuda, mas por outro lado o meu nome tá muito forte, muito vinculado ao Brasil e isso nunca vai deixar de ser mas eu acredito que como comissão técnica eu acho que preciso dar esse passo diferente, né uma outra equipe, viver outros ambientes, né, outros clubes pra realmente provar que eu tenho condições de trabalhar na comissão técnica de repente alguns podem achar que eu tô aqui pela história que eu tenho no clube e não pelo profissional que eu me tornei como comissão pela competência então a minha saída também, um pouco se dá a isso pois é, agora nos fala um pouquinho com quantos treinadores tu trabalhaste aqui no Brasil vamos lá, começaste com o? comissão técnica? isso a partir de 2017? é, 17 ainda jogava, né? jogava jogava o Clemer, aí 18 era, o Clemer eu não peguei porque eu tava na base, né isso aí o Clemer saiu, eu fiz um jogo com o Gustavo Papa que nós vencemos aliás, encerramos a carreira juntos, no mesmo dia encerramos juntos, no mesmo dia é um amigão, amigacinho grande o Gustavo Papa e depois veio o Gilmar Dal Pozo, eu continuei na base quando o Gilmar Dal Pozo saiu, que veio o Rogério, aí o Rogério me chamou da base pra ficar no profissional, pra ser o auxiliar da casa, vamos dizer assim, que o Papa viajava com ele e eu ficava pra dar treino com os atletas que não viajavam, né? e daí em diante começou essa trajetória e fiquei como auxiliar do Gustavo também, no gauchão 2020, né? que o Gustavo assumiu e agora, auxiliar mesmo, foi do Gerson também, né? nos outros foi como auxiliar da casa, com o Emerson Maria o Paulo Roberto, o Tenkat, então com todos esses profissionais aí teve um aprendizado muito grande mesmo que, claro, como tu falaste, né? mesmo que... o Bolívar também, acho que foi o que mais tempo teve assim, né? trabalhando junto, Bolívar e Tenkat pois é, deu pra aproveitar então um pouco de cada treinadora pra justamente trabalhar agora com o Gerson nesse último trabalho exatamente, um pouquinho de cada, tá com o próprio Gerson entender a metodologia de trabalho dele então a gente teve essa conexão muito boa e agora tá tendo a oportunidade de trabalhar de novo então vamos encarar aí com toda a vontade possível hoje nós estamos aqui gravando com o Cirilo mas o Beto Freitas, né? tá vazio mas muitas vezes esse estádio já esteve cheio gritando o teu nome, Cirilo então nesse momento que tu está se despedindo desse torcedor fica à vontade aqui na Rádio TV Chavante deixa uma mensagem aí para a torcedora Rubro Negro Fala, torcedor da Chavante estou aqui para deixar um abraço muito obrigado por todo o apoio todo o incentivo que eu tive todos esses anos aqui no Beto Freitas e dizer que é um até logo faz parte da vida, né? faz parte do futebol as pessoas passam mas com certeza logo logo eu estarei de volta aí e um abraço até mais legal Jefferson Cirilo agora é Jefferson Cirilo quando era jogador era só o Cirilo agora é Jefferson Cirilo nós da Rádio Chavante a torcida Rubro Negro Cirilo desejamos muito sucesso que você tenha muito êxito lá com o Gerson lá com o Joinville e para onde tu fores e aqui é a tua casa qualquer hora retornas beleza? certo valeu grande Jefferson Cirilo agora está indo para o Joinville trabalhar com o Gerson Testoni e bater um papo com a gente aqui na Rádio TV Chavante valeu galera até breve a gente volta tchau